E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Laura, essa daqui é a Luna, uma douta de 3 meses e essa daqui é a Maggie, uma púdula de 10 anos. Bom, desde que a Luna chegou aqui em casa, há uns 2 meses, ela apresentou diversos problemas comportamentais. O xixi colocou no lugar errado e a gente não estava sabendo lidar com isso, eu principalmente, porque eu que tento educar e tal. E não estava nada dando certo, pesquisava na internet, cada lugar falava uma coisa, eu falei, meu Deus do céu, já fiquei preocupada, né? E aí eu encontrei o Manual do Cão Ideal na mesma hora, já falei, nossa, eu preciso disso. E assim que eu comecei as minhas aulas, a aplicar o que eu aprendi, a melhora aqui em casa foi significativa, sério. Então assim, foi o melhor investimento que eu fiz para mim e para os meus cães também. E eu estou muito feliz com isso, então assim, obrigada, viu Rafa, vale muito a pena esse seu curso.